Eu tô te vendo, eu tô sentindo, te chorando, eu tô sorrindo Eu tô no fim de te encontrar E se lembra um chupinho, um abraço no escurinho Me dá um beijo pra somar Geladinho saboroso, seu jeito tão gostoso Que me faz delirar Geladinho saboroso, seu jeito tão gostoso Que me faz delirar Eu quero é mais amar você Pra nunca mais te esquecer Amar você pra nunca mais te esquecer A gente como pegava palcos que não tinha iluminação, não tinha nada A lantejou-la, qualquer luzinha que batia, ela refletia Aquela roupa se somava à coreografia E o jeito da gente tocar e ensaiar Era o que dava aquela emoção das pessoas que estavam lá embaixo de sua mão A gente nunca viu isso Claro que nem tudo a gente concordava Por exemplo, o feijão tinha que usar uma bandana Pro feijão aquilo era a morte Ele odiava as bandanas E quando colocava a bermudinha, aquela que é meu bermuda caprica Eu também não gostava, porque minha perna era muito fininha Tô chegando na Coab Pra curtir minha galera Dar um abraço nos amigos E um beijinho em minha cinterela É aqui então eu tô chegando E não vou te deixar sozinho Eu tô levando um medeário, um beijão e também um pavela Pede com o lindo me leva aos sacos Que a festa vai rolar até tarde E avisa o chamusim Que tem Danone à vontade Vai ficar legal O pagote tá com a obra no maior astral Bem em frente à lanchonete Sabando e fazendo um grande carnaval Vai ficar legal O pagote tá com a obra no maior astral Bem em frente à lanchonete Sabando e fazendo um grande carnaval É tudo muito difícil quando falta um pouco da maturidade A gente fez o Coab City E em algumas entrevistas eu falei Que a nossa atitude foi totalmente errada Pelo fato que a gente condenou toda uma carreira A gente sacrificou a nossa família E se a gente tivesse pouco de maturidade na época Eu digo todos os componentes Seria tudo diferente Aceitar a ida dele pra Record Com as exigências que a Record fez Que era uma coisa que não dava proibir o Netinho De fazer alguma coisa diferenciada Porque era um representante na voz No carisma Então a gente acabou meio que se perdendo Era uma ideologia que eu fiquei lá durante 27 anos Que quando eu tentei usar essa ideologia Pra mim não serviu Eu me converti Eu me converti né Ao evangelho né E eu não aceitava Porque eu era a maior cúmplice deles Do amor e do ódio Só virou a chave Mas muito amor Então eu pedi ao Senhor Que fizeste uma restituição Nós conquistamos muitas coisas juntos Então Esse livro não fechou Eu falo pra você Em nome de Jesus Mas este livro não fechou Amém Foi o Fabinho que deu o primeiro passo Pra juntar eu, Vagninho, Lino Tudo de novo né Coisa boa hein E a amizade A amizade de brincar De se amar E de esquecer o que sofreu O que xingou O que falou Porque Pra mim é isso Eles são os meus irmãos de sempre Todos são Sempre Sempre serão Acho que A radicalidade Não ajuda em nada Em nada O tempo não volta Sabe E a cobrança da vida É muito grande Pois é O que vale é a gente se amar A gente se abraçar Eu, Vagninho, Fabinho, Lino Dar risada um com o outro Briga Fica de mal de novo Mas sempre se amando Mas isso é perfeito É uma briga mais madura Uma briga por causa da saúde De correr com o carro É diferente das brigas Outra fase Que de repente fosse financeira Ou de interesse De vaidade e tal Hoje é uma briga totalmente diferente Entendeu Porque a gente colocou à frente Os nossos princípios Que é de família De amor De perdão Isso pra mim é fundamental Vem pra cá Balança E vem comigo no sul E quero requebrar Vem pra cá Balança Vem comigo no sul E quero requebrar Vai Rolou, mulher Vem pra cá Balança Vem comigo no sul E quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Dizendo penininha sangamado em você Esse gigado é muito especial E deixa a galera numa hora astral Chega no pedaço Todo mundo quer mexer Dizendo penininha sangamado em você Esse gigado é muito especial E deixa a galera numa hora astral Eu quero ver Eu quero ver Essa galera requebrando pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebrando pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera requebrando pra valer